Música Olha, após aquele caso no dia 10 de junho, onde que o ex-companheiro acabou ateando fogo na casa da ex-mulher por não aceitar o fim do relacionamento, ele acabou ainda fugindo após ter cometido o crime, eu estou aqui com a doutora Fernanda Félix, da DEAN, que tem notícias sobre este caso. Doutora, parece que pegaram esse homem que tentou ir contra a integridade física da ex-companheira, né? Sim, mais um agressor preso, o crime aconteceu dia 10 de junho aqui na nossa capital, ele atiou fogo na residência da ex-esposa, na motocicleta da ex-esposa, ameaçou a ex-companheira, e após a decretação do seu mandado de prisão, ele se evadiu pelo interior do estado. E ontem foi preso na cidade de Cidrolândia. Doutora, o que chamou a atenção nesse fato foi que ele fez as ameaças e cumpriu as ameaças contra esta mulher, né? De ir lá na residência, ter o fogo não somente na casa, como também na moto. Essa mulher estava bastante preocupada com a própria vida dela, mas graças a Deus vai ter um pouco de paz agora, né? Sim, as vítimas são muitas, mas o motivo das agressões normalmente não mudam. Não aceita o fim do relacionamento, não aceita a mulher se relacionar com outra pessoa depois do fim do relacionamento, e por isso ele causou o incêndio, ele ameaçou a mulher e agora ele vai responder pelos crimes que cometeu o preso. E quais são os crimes que ele vai responder nesse caso, doutor? Inicialmente, incêndio e ameaça. E vai ficar um tempo bom guardado, então, né? Nós acreditamos que sim. Nós temos 10 dias para concluir o inquérito policial a partir da data da prisão dele, e em 10 dias será concluído e remetido ao Poder Judiciário. Em 10 dias para concluir o inquérito policial a partir da prisão dele,